Diz olá, diz olá, tens de ter olá. Miranda é muito confiada, vamos dizer olá. Estamos perdidos no meio do caibo ruivo. Não estamos perdidos, estamos a seguir as indicações do meu GPS de metal móvel. Para irmos... A loja, comprar uma lambda. Nós partimos a lambda do projetor da faculdade. O que é ótimo. Eu deixei cair o projetor sem querer. E nós temos de comprar uma lambda nova. Disseram-nos naquela loja e ganhamos pouco de ajuda. E agora vamos comprar uma coisa. Vai ser um momento engraçado. Mas agarro aqui só para ver uma coisa. Para mostrar a eficácia. Acho que já vamos no passo 3. Espera. Sim. Está ficando muito confiante. Espera! Assim está a falar comigo. Estamos você formatado em meio do passo 2. Vamos a ouro ao passo? Sim, não é uma boa ideia. Tens passo a não tens? Queres no passo a tocar? Vocês também têm impasse a recueirem conosco porque eles não têm impasse agora. Vão a pé? Vocês vão a pé. Nós vamos para o conservatório. Vamos lá até. Sim, vocês vão lá até depois. Circo Gigante. Vamos continuar a andar. Eu tenho uma mala de 7kg. Vocês levam a mala? Vocês levam a mala, façam isso. Não sei se que está atrás da paz. Olá pessoas, como é vocês estão? Nós ficávamos por empenhar o autocarro. Por puxarmos a conclusão que a loja é longíssima. E se nós não tivéssemos de autocarro nunca mais lá tínhamos chegado. E aqui temos a lâmpada. Está aqui. Comprávamos a lâmpada. Vamos tentar mostrar-vos como é que é uma lâmpada de 2000W. Para quem nunca viu. Não se pode tocar no vidro. Para quem nunca soube também. Tem que estar aqui assim. É isto. Isto é uma lâmpada de 2000W. É uma coisa muito engraçada. E para amanhã temos que levar isto. Amanhã temos que levar estipado para a faculdade. Que é para os pensamentos que tiverem a lâmpada. A lâmpada. Aqui está. E a minha tia ofereceu-me este livro. Ou é fixe? Conseguem ler o título? Conseguem? Altamente. Tem boas cenas. Vou começar a ler isto. Minha nova biblia. Aqui está a minha nova biblia. Yeah. Estou cacetíssimo. Estou podre das pernas. Estou podre de tudo. Cheio de sono. E tenho que fazer um trabalho agora. E talvez um vlog. Publicá-lo. E mais o que? Acho que é só isso. Acho que é só isso. Acho que é só isso. E depois eu vou dormir. Dão volta amanhã. Adeus.